Ah, 19 tá bom, frag é considerável, aí tem um cara dentro da nossa base aqui, vamos matar ele aqui Dá headshot aí, parei que ia dar headshot, eu conheço minha arma, tá ligado? Quando você conhece sua arma é suave, você dá headshot... ué, oxi Ué, eu morri ali, sem motivo algum, como assim? Olha aí galera, beleza, estou aqui no coração Aí ele 2.0 junto com o Paulo, Viola Olha aí molecada Junto com uma galera aqui que eu juntei Eu juntei no log essa galera aqui pra jogar super soldado Juntei uma galera aí no log e falei, ah, vamos gravar, vamos gravar que ele vai ficar da hora Olha o cara de Seer, poder de quebrada aí, quebrando todo mundo, ó, no louco, mano, caralho Ai cara, estou levando chumba aqui, rapaz Mata ele, mata ele, matei, eu matei, eu matei, ai caralho, tem um maluco aqui, eu vou morrer pra esse maluco Salve para geral que entrou na sala aí, que jogar aí com a gente aí Esse super soldado aqui, 2.0 E é isso aí, mano, é isso aí, vamos, vamos, vamos brincar aqui de super soldado Eita cuzão, mano, quanto cara que mata o cara aqui Você viu a arma que eu tava aí, ô Levi? Aham Eita porra, os maluco tá vindo os Thompson, velho, meu Deus Ah não, estira o poder de quebrada Ai, pode, pode com todo mundo Oh, papei um kill do cara ali Que dó Que mancada, eu tô jogando de bazuca, tá? Pra quem não sabe, minha bazuca eu tinha upado lá pra mais 6, vai, mata mais 2 aí pra... Nossa, o maluquinho da casa tá ali, ó Nossa senhora, quanto nego, hein? Essa partida tá da hora, na moral, essa partida tá da hora Eu vou trocar pra médico, ó Beleza O cara voltou pra trás, voltou pra trás Essa partida tá da hora, hein, galera Eu coloquei 10 minutinhos pra gente ficar brincando aqui, que nem loucos Ó, esse aqui é level 30, esse cara aqui é level 30 Mãe já das paradas, morreu pra mim Ai, cara, eu vou papar aqui os moleque aqui, porque eu sou papão Ah, Felipe, não deixou papar Felipe, não deixou papar O cara matou e eu matei ele Ai, bicha, sai, sai Nossa, ele me acertou Eu acertei ele, vou matar O Heart ali, o Heart, Heart Sei lá o nome dele, mas não sei como se pronuncia isso aí Não faço a mínima ideia, mas tá da hora a partida aqui Melhor do que ficar jogando toda hora, sala aberta, né A primeira vez que eu tô jogando sala fechada com os outros Tava no servidor aqui no canal, jogando super soldado Eu chamei geral que tava ali pra jogar com a gente Porque a sala que tinha caído, a sala que nós tínhamos criado pra jogar e gravar Tinha caído, eu falei, ah, vamos chamar os caras então, né Bora, né Eita porra, morri Ai, ele tá de caque Ele tá de caque, mata ele, mata ele, mata ele Mas eu quero, eu quero matar ele, porque eu quero a arma dele Ah, você quer matar ele só por causa da arma, safada Lógico E eu já vou lá buscar ele de novo, que mataram eu Ó, ele tá vindo aqui, ó Eita porra, a minha bazuca não tira tanto dano dos caras, então É suave, suave Ela é bem fraquinha Ai, médico, ó o médico Médico, ó o médico Filha da mãe, jogou médico Nossa, minha bazuca atravessou Atravessou, velho, acertou onde era pra acertar Morre filho de uma cabreta Morre filho de uma cabreta Essa partida eu não me garanto de ace, mas, né Ué, cadê o cara, onde que ele tá, que eu não tô achando Ah, tá aqui, ó Errei Cheguei a noite Ah, mano, eu tô ruim nessa partida aqui A zoeira é never hands, tá ligado, né Cadê o médico? Ninguém, ué, como que eu morri atrás da parede? Cabei de pegar um Não entendi Eu morri atrás da parede Eu vou jogar ele pantera agora, que pantera também é da hora Pra ficar fazendo um Partiu pantera? Partiu pantera? Olha, eu tô 9 barra 5 Ó, você tacar o médico com uma pantera ali Eita porra, errei feio também, né Fazer o que? Eu tô meio ruimzinho hoje, mas fazer o que? Você taca aqui assim, ó Desse jeito aqui Tem um retardado, ó Vai em cima do cara ali Ah, mataram o cara antes Valeu pelo médico que me toca Não, e eu de costa aqui, pô O bagulho aqui, né Ah, tá do outro lado ali Ó, vai naquele cara ali Nossa, nem tiro HP Tiro HP do outro ali Nossa, que feio, mano Não, vou jogar de bazuca mesmo Porque a situação tá feia Vamos fazer kill aqui, mano Vamos fazer kill porque Tá na hora de fazer kill, mano Tá na hora de fazer kill Tá na hora de fazer kill Tem um maluco agora de luva nenhum, pô Aê, papei um kill do jovem gafanhoto ali A luva, 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 luva Tem um cara ali atrás, ali Atrás das paredes Atrás das paredes Inimigo atrás da parede ali Wild kill Vamos fazer um, um Ah, não deu pra papar esse aqui Eu queria papar, mas Quando não dá pra papar Eu não posso fazer nada, né Aê, papei um kill dos caras aqui Não sei nem de quem foi Ah, pegou no parça do time aqui o bagulho Deixa eu pegar esse médico, senão vou morrer Eita, cuzão Não atirei em mim não, não atirei em mim não Carai, mano Peguei a arma que eu queria Cadê, cadê, cadê os caras Cadê os caras Nossa, nem acertei ele, velho Errei feio Na verdade, eu errei bonito, né Valeu aí pelo médico, galera Eu acertei, ó Nossa, eu acertei e morri, tá ligado? Carai, mano, tem que fazer mais kill aqui Só 7 kills positivos aí não tem graça, mano Vou fazer mais kill aí, velho Vou fazer mais kill aí, vamos papar a kill dos outros aqui Minha especialidade de bazooka, tá ligado Eu sou bazooqueira Eu acabei de papar Papapaparapapa O bazooqueiro só papa kill Bazooqueiro só papa E é, os caras só a papa era a gente Valeu pelo médico Mas eu morri do mesmo jeito Carai, mano Ô, eu tô ruim de bazooka, mano União com car a casa o maluco pegou e deu na minha cara vai pegar quem a casa a casa não conheço a sala sabe qual que é o cavalo a cac sem sal né eu ia dar um de na casinha a mano não faz isso comigo não nossa atenção é peraí calma aí mano como que eu morri não peraí como que eu morrer atrás da parede mano minha minha bazuca não mata atrás da parede eu quero saber velho é a minha bazuca não mata atrás da parede que isso aí já é sacanagem sacaneja né papai nossa nem acertei a sacanagem mano eu acertei o cara cadê o bruno para fazer frio aqui os caras não tivesse aqui já tava com 90 aqui o velho só o bruno é papão caramba também só o bruno tinha uns 90 aqui o velho não sem querer zoar velho a luva sai e aí da boquinha e pouquinho vai ter um pouquinho um pouquinho a papado é tipo meu tipo de bom que o nosso aqui que eu fiz aqui velho eu também alguém aqui eu também alguém tipo acertei a bazuca no teto da bagaceira ele está louquinho para papar a papar as ideias chepar aqui do maluco ali velho valeu pelo médico não tem de que morri 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 a 19 tá bom freg considerável aí tem um cara dentro da nossa base aqui vamos matar ele aqui é da red shot aí falei que é da red shot eu eu conheço minha arma tá ligado você conhece sua arma é suave você da red ué 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 eu morri ali sem motivo algum como assim é porque eu morri eu não entendi eu não entendi cara não e outra que eu mandei médico nem você não mas eu morri tipo não foi alguém que me matou eu morri sem motivo algum tá ligado morreu por liga e fontânia à vontade eu encostei eu encostei aqui nesse lugar aqui morri né eu entendi mas vileuza criuza a chegar o ano chegar o ano a chegar o ano que essa carta não quero que eu brinca um pouquinho com essa coisa também como que essa fila nossa se anda é absurdo para toma aí o louco bicho essa cara que é foda afasta um pouco fácil morrer e com a dente eu falei que ia passar um pouco o louco eu falei que para com isso eu tenho que virar segundo esse aqui senão vai ficar feio mas não estava na papão que a sua luva aí vem com a sua luva aí que você vê que a sua luva eu venho caminhar bazuca minha bazuqueira errei e não acertei acertei é chuva de é chuva de médico aqui é só escutar o médico aqui é né quando seu lado aqui o lado não pegar tipo eu fui soltar a bazuca não tinha bazuca é o médico você tem um cara mas não matei só foi chefe aqui em 2000 adão dentro da casinha ali do lado esquerdo matei o cara antes dele colocar o bagulho no chão eu tô muito cruzado da porra caralho eu tô muito cruzado hoje velho e morreu morreu o louco bicho e aí morri nossa tirou meu hp para caralho ainda valeu pelo médico aí e no começo eu fiquei zoando mas de boa o chão ia perguntar como que esse cara tá voando aqui velho eu invadi lá eu invadi a casa da borracha dos malandros a moleque aí olha só fiquei como segundo esse fiquei como segundo vez eu fiquei como segundo esse aí antes suave a vá se lascar mano eu não entendo mano quando sempre tem alguém perto de mim nos que o eu não ganho carta ver só ganha que se eu sacanagem eu vim escudo só vai geral aí que tava aqui na sala junto com a gente aqui que é inscrito aí valeu aí por ter participado do vídeo com a gente e é isso aí parça salve aí David salve eu tô mandando salve pra mim mesmo ah eu tô mandando salve pra mim mesmo que zica e salve pra mim que hoje é meu aniver meu aniver parabéns 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 só faltou pegar o ace é só faltou o Felipe deixar o coerce só que não quis deixar o coerce porque ele não quis deixar o coerce porque ele não quis deixar o coerce porque eu não quis a molecada aí valeu aí galera valeu aí valeu é todo mundo que desejou parabéns 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 que tem que entrar na sala valeu falou pra vocês aí e até o próximo vídeo de classify 10.0 valeu paulo aí por ter jogado a louva valeu ao fega valeu ao não sei quem é não sei quem é mas salve pra todo mundo salve pra todo mundo é nóis é nóis é nóis o fega é viado é nóis é nóis falou falou punheteiro